E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero e hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês sobre as novidades aqui do nosso orquidário Muito perfumadas essas cataleias aqui que floriram, está no nosso tocão aqui Finalmente ele veio a florear, começou a dar florações aqui Todas as duas são muito perfumadas, muito interessantes Mas se você não é inscrito no canal, se inscreve Estamos aí com muitas e muitas dicas de orquídeas Cultivos de orquídeas, economia dentro do orquidário, enfim Vários e vários temas bem interessantes aqui sobre o cultivo de orquídeas Mas não esqueça de deixar aquele comentário bem interessante Porque isso ajuda bastante o canal E seu like também é bem importante Porque é graças a ele que o YouTube recomenda o nosso vídeo para outras pessoas Mas olhem só, todas as nossas orquídeas aqui são bem interessantes, são bem enraizadas Todas elas se enraizaram muito bem no tocão aqui E não tem dificuldade nenhuma Eu sempre falo pessoal que não há porque você não fazer aí um cultivo bem simples Porque o que as orquídeas precisam é apenas de um local para elas poderem se fixarem Pode ver que as vandas aqui também estão muito bem Estão muito bem enraizadas aqui Mas hoje o foco é realmente das nossas cataleias que estão começando a vir floração Estão começando a se desenvolver muito bem Já temos espata floral ali atrás Bastante espata floral chegando E logo logo teremos aí muitas e muitas florações vindo aqui Essa moletilha aqui é muito legal, muito interessante A floração dela aqui é muito cheirosa, muito perfumada E essa outra aqui é também muito perfumada Muito interessante, o que ajuda bastante aí é a questão da qualidade Que ajuda bastante aí a questão de você ver ela, sentir o perfume dela E você saber que essa orquídea aqui é uma orquídea que chegou para nós aqui Bem bebezinha, bem pequenininha E hoje está aí dando floração sem muita preocupação Ou seja, não tivemos aí muito o que fazer Apenas coloquei ela no tocão aqui e ela se desenvolveu E hoje está aí vindo floração A moletilha é a segunda floração A primeira floração veio aí o ano passado Bem no finalzinho do ano passado Mas agora já estamos aí com as orquídeas vindo aí floração As cataleias elas florem de duas a três vezes ao ano Então fica aí a dica para você que gosta de cataleias Mas a floração delas elas não duram aí mais que 20 dias Então aproveite bem as suas orquídeas quando elas estão floridas Porque as cataleias elas têm essa pequena dificuldade Enquanto as falenópsis, as vandas elas duram aí um pouco mais de tempo Mas as cataleias são aí bem perfumadas, bem gostosas, bem interessantes de você ter E assim, a floração delas são realmente bem diferenciadas E você vai curtir bastante Mas nós temos aqui bastante orquídeas Que vão logo logo ver muitas florações E agora até que enfim nós conseguimos mostrar aqui florações no orquidário Até porque até o momento Todas as nossas orquídeas aqui eram apenas bebezinhas Mas fica aí a dica Você que quer ter orquídeas e quer ter bastante orquídeas num lugar só Olha aí, coloca elas num tocão E vai ficar bem interessante, bem legal mesmo Mas assim, eu espero que tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau